Sejam bem-vindos a mais um quadro aqui do canal e hoje eu vou ensinar vocês a ser aquele verdadeiro Pomão da porra Não tem dinheiro pra preparar um drink e quer impressionar? Cara, é fácil pra caralho, é só tu deixar de ser vagabundo, levantar essa bunda desse sofá E ter um liquidificador, ter um pouquinho de gelo em casa, sim, isso aqui se coloca em gelo 4 balinhas de menta, vocês encontram em qualquer boteco que existe por aí 4 balinhas de menta Nesse caso aqui, eu tô usando, é claro, uma tequila bagaceira Mas vocês podem usar até velho barreiro ou então a cachaçinha 3 pipas E é muito fácil e eu vou mostrar pra vocês agora, fazer um drinkão homem da porra Pega isso aqui, mais conhecido como liquidificador, tá? Bota um pouquinho de cachaça dentro, o quanto vocês quiserem, tá? Não, vamos começar a controlar e contar isso Outra coisa muito importante, tá? Pega e bota uma bala É claro que um drink tem que precisar de gelo, então Uma, duas, três, quatro, quatro, quatro tá bom Quatro pedrinhas de gelo, tá? Então vocês peguem isso aqui e botem no liquidificador de vocês E não tem mais desculpa pra não saber preparar um drink que a gata gosta E aí vem aquele barulho chato Aí você pega uma taça lindinha, como essa taça aqui Tira, é claro, isso daqui Tira daqui E é claro, o drink Tá pronto? É, cai fora às vezes Tá pronto o drink pra você curtir com a gata Olha só, que charme!